Talari que é o caralho, quem divide e multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta E senta na mesma pica, e senta na mesma pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Te amo pirai, mas vou ter que provar essa pica Talari, talvez se ande, talvez se ande, talvez se ande Quando eu tomo cerveja, eu vou te comer aqui em cima dessa mesa Mas tem que ser logo antes que alguém me veja Não, não, para, vai, vai, não posso, não, não posso, não É a tropa das criminosas que curte transar em pé Gosta de um boy tatuado, trajado de jacaré Eu vou fazer o que tu manda Vai se tremer todinha, tá linguada que eu vou dar Tu vai fazer o meu mandar Meu malvado favorito, tá me deixando senha É a tropa das criminosas Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom pegar essa danada sanhadinha Toma, 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 toma Gimeu no meu ouvido, miserável satã Posta que não, carai, tá aí doida? Bela, bela, paga Essa, 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 tá mais de bandido Costurado e malvado Com esse jeito de safado e doido pra botar em mim Eu gosto quando me provoca Me lembro me empurrar Meu pensão passar de hoje A cicatricot, cicatricot, cicatricot Ele me botou Sem pena me mamar toda hora Percebi que é leitinho na boquinha Aquela dor Boquete, tinha um banheiro Be, 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 puçou, tá aqui Tá me mamando, gente Eu leio com o banheiro Me faz o chuveiro Gente, tu tá filha de maiades E ela faz o que vai querer Mete, chupa, chupa Mete, mete, chupa De novo, tá? Mete, chupa, chupa Mete, mete, chupa De novo, tá? Ai, 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 ai Bota, 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 bota Mete, chupa, chupa Mete, mete, chupa Bota, bota Vem fuder sua princesa Vem fuder sua princesa Vem fuder sua princesa E a botão na mão no chão Pode ser de bem gostoso Pode viver seu mar... Eu não sei o que... Eu vou pular Eu não sei o que vai querer Já convocou as faixas Pra subir o humor Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu vai fuder Já peguei a de 20 pra nós embrasar Futa safada que assim topecer Alguém ir embora Se apaixonou no traficar Que troca, tira e faz gente Oscriada, palma, te deixa a vontade Bebida do fuder, fuder, fuder Fuder, fuder, fuder Então senta pro traficante Enquanto eu aperto Quer ir picar então nós vamos ir picar de treta Tem que ser agora Bota a cara filha da puta Bota, 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 bota Tudo vai tomar pouca churra Tudo vai tomar pouca churra Eu fico cheia de cesão Fogo, fogo, fogo na poceta Tudo vai tomar pouca churra Na poceta, na poceta Na pocham, pocham, poceta Querem picar então nós vamos ir picar de treta Tem que ser agora Bota, 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 bota Se envolve se quiser Nós come e bota pra andar É só uma transa Bebê não se apaixona, tá? Eu sento mesmo, eu gosto muito Fudir, fuder com droga Que me dá piroca e rala Bota forte, empurra tudo Que me dá piroca e rala Bota forte, empurra tudo Eu sento, eu sento, eu sento Eu sento, eu sento, eu sento Vai tu, vai tu, vai tu Vai tomar pau, bandida Gosta de fuder, lombrada Bola na treta, bebê Nós te arregaça, tá? Na treta dele só skunk Só rola o boldinho do pão Na treta dele só skunk Tu, tu vai tomar pouca churra Já pra dona de maconha Eu fico cheia de tesão Já pra dona de maconha Eu fico cheia de tesão Querem picar então nós vamos ir picar de treta Tem que ser Sexo, 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 sexo Não é força, é jeito Não é força, é jeito Se é pra fazer gozar o DJ vai te fuder direito Se é pra fazer gozar o do Rony vai fuder direito Não é força, é jeito Menina tá louca, vai quebrar na gama Essa cara de patrita engana sua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonou Essa, essa mina ela tá muito gostosa E pros pais ela não deixa a hora Ela tem o de quem vai pra escola O moleque é índia Ela tenta cantar no caralho Ela tenta cantar no caralho Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel de escola Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica A verdade Eu sou o poeta E não aprendi a amar Se eu sou o poeta E não aprendi a amar O cara de... O cara de... O qu beans duas Horei, juAi, liAi, 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 liAi... Desce, desce, talaria Desce, desce, talaria Desce, 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 talaria Desce, 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 talaria Desce, desce, talaria Desce, desce, talaria Desce, 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 talaria